Saudações pessoal, muito bom dia, tudo beleza com vocês? Primeiro vídeo do ano, já desejamos aí feliz ano novo nas mídias, mas no vídeo é a primeira vez, então feliz ano novo a todos, que todos os desejos e tudo mais sejam realizados aí de vocês. Pessoal, vamos lá, eu tô terminando de definir alguns caminhos que eu vou tomar no canal e nas outras mídias aí do Mumu. Também estamos ajudando algumas pessoas aí com relação a mídias sociais, coisas que a gente sempre fez, que nem sempre eu deixei isso mais latente, mais evidente aqui, mas é um trabalho que a gente faz também, um trabalho de assessoria aí de parte de mídias sociais, beleza? Mas falando do canal do Mumu, eu tô definindo aí algumas coisas que serão feitas, vamos pegar firme com o canal esse ano. O grande desafio aí, eu tô tentando acertar algumas coisas, para ao invés de tirar férias do canal, é tirar férias do resto para poder focar no canal. Então a gente tá nessas próximas duas semanas, a gente vai terminar de fazer tudo isso daí, para poder dar uma atenção, um foco bem legal no canal. Estamos pensando em vídeos bem legais, coisas que já tinham antes, coisas que o Mumu não fazia também, coisas novas, enfim, e tudo a gente vai estar passando para vocês, vou tentar estar bem mais próximo de vocês, mais do que eu já era antes, beleza? Então é o primeiro videozinho aí, pedi para você deixar um comentário, um joinha, um like, e passar um feedback, alguma dica de vídeo, algum tema, algum tópico e tudo mais aí. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos aí, hoje é dia de sol, tá um calor em São Paulo, e é isso aí, boa semana a todos, um forte abraço, valeu!